2 de junho de 2013, continuando com uma música do Rony Vaughn, A Praça. 2 de junho de 2013, continuando com uma música do Rony Vaughn, A Praça. 3 de junho de 2013, continuando com uma música do Rony Vaughn, A Praça. 3 de junho de 2013, continuando com uma música do Rony Vaughn, A Praça. 4 de junho de 2013, continuando com uma música do Rony Vaughn, A Praça. 4 de junho de 2013, continuando com uma música do Rony Vaughn, A Praça. 4 de junho de 2013, continuando com uma música do Rony Vaughn, A Praça. 5 de junho de 2013, continuando com uma música do Rony Vaughn, A Praça. 5 de junho de 2013, continuando com uma música do Rony Vaughn, A Praça. 5 de junho de 2013, continuando com uma música do Rony Vaughn, A Praça. 5 de junho de 2013, continuando com uma música do Rony Vaughn, A Praça. 5 de junho de 2013, continuando com uma música do Rony Vaughn, A Praça. 5 de junho de 2013, continuando com uma música do Rony Vaughn, A Praça. Mas estou triste porque não tenho você perto de mim Porque não tenho você perto de mim